Música Olá, começamos agora mais um Conversa Franca, aqui na TV Princesa. Vamos falar hoje sobre a contabilidade. O ano de 2013 é um marco para a área, já que este ano é o ano da contabilidade no Brasil. As comemorações continuam em 2014, com o Ano Internacional da Contabilidade. E para falar sobre a atuação dos contabilistas, no primeiro bloco eu converso com o Marco Aurélio Cunha de Almeida, que é membro do Conselho Diretor do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. No segundo, a entrevista é com o Rogério Marques Noé, que é presidente da Federação dos Contabilistas do Estado de Minas Gerais, a FECOM. O Marco Aurélio está ao meu lado aqui agora, veio direto de Belo Horizonte para dar entrevista aqui para a gente na TV Princesa, né Marco Aurélio? Marco Aurélio, 2013 é um ano muito importante, aí que vocês estão se lembrando o Ano da Contabilidade no Brasil. O que deve ser comemorado e por que este ano foi escolhido como o Ano da Contabilidade aqui no país? Tudo começa do ano de 2007, com a lei 11.638, que ela dá uma mudança na contabilidade, uma convergência das normas brasileiras às normas internacionais de contabilidade. Então, de lá para cá, várias mudanças vieram ocorrendo. Primeiramente, foi implantado nas empresas de capital aberto, nas instituições financeiras, SUSEP, essa implantação dessa convergência. A seguir, o Conselho Federal, então, com a Resolução 1255, estendeu as micro e pequenas empresas, obrigada pela sua adoção também inicial em 2009. Depois, nós viemos a ITG 2002, que era para as instituições de filantrópicas, sem fins educativos. Então, muitas transformações, muitas coisas vieram ocorrendo e o Conselho Federal de Contabilidade sentiu-se na obrigação de mostrar para a sociedade brasileira a importância do contador para a sociedade. Vai aí que deu o projeto 2013, o Ano da Contabilidade no Brasil. O Conselho Federal abraçou essa causa, para mostrar para a sociedade a importância do contador, que a sociedade tem que reconhecer essa importância, porque o contador é importante para as empresas e para o país. O senhor falou que, no caso dos Estados Unidos, um presidente de uma empresa não vai em uma reunião sem o contador do lado. No Brasil, isso está sendo mudado? Essa importância do contador, de estar acompanhando, de estar vendo a empresa crescer, fazer esses balanceios e mostrar para o empresário onde estão os gargalos ali na empresa, como que está essa importância no Brasil? Essa importância no Brasil vai ser, gradativamente, à medida que você mostra para a sociedade. Isso é importante, para o empresário, principalmente. O contador é importantíssimo para ele. O contador não é aquele emissor de tributos, de DAF, de pagamento, e sim o aliado dele, o consultor dele para todos os assuntos da empresa. É importante que ele tenha o contador do lado dele. O empresário americano sai dos Estados Unidos e vem ao Brasil para adquirir uma empresa, o contador está do lado dele. O empresário também tem que trazer para o lado dele o contador. O contador está assessorando nos seus investimentos, na gestão da sua empresa. Funciona, então, como um consultor, está ali sempre para o empresário ter que ouvir esse contador. Como que é a formação dos contadores hoje? É obrigatório você ter o registro no conselho? Como que funciona? Para exercer a profissão, a primeira vez tem que estar formado em bacharel, em ciências contadas, ou o técnico de contabilidade, o técnico de contabilidade com registro, até 2015 ele ainda faz o registro no conselho, a partir daí então ele não vai conseguir mais fazer o registro, a nossa lei de regência mudou essa questão, e passa-se, então, a ser o registro no conselho de contabilidade. Para fazer o registro tem que passar para o registro de suficiência, e tem que fazer o registro de suficiência para obter o registro do conselho. Ele não pode exercer a profissão sem ter esse registro. O perfil mudou um pouco, assim, porque antes a gente pensa que o contador vai estar ali só dentro do escritório, mexendo com cálculos, como que é esse perfil do contador hoje? O que está mudando? O contador hoje tem que sair da sua cadeira, tem que ir para aprimorar os seus conhecimentos, a educação continuada, mais estudos, sair da sua mesa, ir ao empresário, ir ao emprego dos escritórios, o chefe do escritório de contabilidade, tem que sair da sua cadeira, ir ao cliente, ver as necessidades do cliente, está sempre procurando estar junto ao cliente, não o cliente lá, ele cá. Está sempre procurando acessar o seu cliente. Eu queria que o senhor falasse um pouco da legislação brasileira hoje. O senhor acha que a legislação brasileira, ela é um pouco impositiva? Há muita burocracia para os computadores, para as empresas? Como que o senhor analisa esse fato? Existem muitas obrigações acessórias, que o contador tem que estar fazendo, isso aumentou muito o tempo do contador. A tendência é melhorar um pouco o SPED, o SPED vai eliminar várias obrigações, mas o contador fica muito envolvido nessa pesada carga tributária nossa, muitos impostos, muitos tributos, é difícil de estar acompanhando. E o senhor, como membro do Conselho Regional de Contabilidade, como que o Conselho tem agido para facilitar essa vida dos contadores, em relação a cursos, em relação a outras palestras, e ajudar mesmo, ser representativo da classe? O Conselho ajuda na divulgação de cursos, de palestras, de orientações, de procurar às vezes, procurar as entidades também, para estar discutindo com as entidades. Recentemente, nós tivemos uma instituição normativa da Receita Federal, em 1997, e que nessa instituição falava que voltava-se a ter dois balanços, um balanço societário e um balanço fiscal. Então, nós íamos ter no Brasil duas contabilidades. E o Conselho Federal abraçou isso, recorreu, foi junto à Secretaria da Receita Federal, juntamente junto com o Embracom, com a Bráspera, com a Fenacom, tentaram convencer que nós não podemos enregredir, que nós temos que evoluir, não enregredir. E conseguimos convencer a Receita Federal de que essa instituição normativa não teria volatilidade. e nós conseguimos. Então, assim, daquilo que for possível sair na defesa da classe, o Conselho vai estar sempre procurando sair na defesa da classe e sempre procurando, com certeza, valorizar o nosso profissional. Como que é essa relação com os profissionais aqui de Varginhas? A gente está aqui no estúdio hoje com o Janilton, que é representante aqui do Conselho, né? Ajuda muitos contadores aqui da cidade, um contador muito representativo aqui. Como que vocês atuam aqui na cidade para ajudar esses contadores? Olha, aqui na cidade nós ajudamos com... Nós temos um projeto do nosso sério-se itinerante, né? Então, nós viemos aqui à Varginha e fizemos o nosso sério-se itinerante, com a palestra, e nós fizemos o que a Secretaria de Estado da Fazenda, o nosso relacionamento com a Secretaria de Estado da Fazenda é muito bom, e com o centro da palestrante, para estar atualizando os profissionais da região. E naquilo que precisar, que nós formos acionados, nós sempre estaremos aqui. Tá certo. Nós temos a delegacia regional daqui também, na cidade de Varginha. Qual que é o endereço? O senhor sabe, mais ou menos, onde fica? Não, você não tem ideia. Depois a gente vai colocar no... Mas tem uma representação na cidade do Conselho. Nós temos o Conselheiro, né? O Jair Dutra, o Conselheiro da cidade, e tem uma representação na delegacia da cidade, do Conselho aqui em Varginha. Vamos voltar um pouquinho às práticas do contador. O senhor falou da convergência agora, que hoje, em todos os países, a prática contábil é praticamente a mesma. O que o Brasil teve que se adaptar, está se adaptando ainda, para se adequar a essa convergência? Olha, muitas coisas novas mudaram, né? Então, hoje, o Conselho vai falar no conto de receber. Você tem que fazer só o conto de receber, só o valor presente. A direção só não é somente o contato de estado da cidade. Você, nós falamos hoje em coisas novas, que em pé, mantido imobilizado. Então, você vai ver a vida útil do seu imobilizado. A depreciação deixa de ser a depreciação fiscal, e passa a ser a depreciação, o desgaste mesmo do equipamento. Essa é a vida útil do bem. Leasing, se considerava um leasing como uma despesa financeira. Leasing hoje é um financiamento. Se considera o leasing hoje como um financiamento, e um bem integrado ao seu artigo imobilizado. Então, muitas mudanças que ocorreram, e numa linguagem universal. O seu balanço vai ser vindo hoje aqui, vai ser vindo na China, como eu falei, né? Nós estamos desenvolvendo, no Conselho Federal, um sistema do XDRL, onde nós vamos ter um banco de dados de todos os balanços, para converter todos os balanços que chegaram nesse sistema, para ele ser vindo em qualquer parte do mundo. Isso é interessante. A internet hoje, como que está ajudando no dia a dia do contador? Está sendo mais fácil? A internet está ajudando muito? Cada vez mais. Nós temos contabilidade, antigamente, eram livros, máquinas de escrever, eram cartões de pôr, e os cartões de magnetizados de... Eu não sabia que eu recebi esses cartões. Passavam-se horas e horas em CPDs, em empresas, para fechar balanços. Eu lembro, na época, eu trabalhava nas Solinas, há anos atrás, mas hoje, o contadável era à noite. Começava a operar seis horas da tarde, até seis horas da manhã, dia seguinte, para fechar o balanço. Então, hoje, a parte da informática, e com os bons softwares de contabilidade, agilizou bem o seu trabalho de contador. O senhor já tem quantos anos como contador? 40 anos de contador. 40 anos de contador. Então, o que eu tenho de idade, o senhor já tem, isso e muito mais. E o que levou o senhor a ser contador? Qual é o gosto do senhor de ser contador, de ajudar ali no dia a dia das empresas? Eu gostava do tipo de serviço, né? Eu comecei como auxiliado de contabilidade, trabalhando no meu primeiro emprego, já era como auxiliado de contabilidade, embora não estivesse nem pensando em fazer contabilidade. E, a gente, você gosta do que se faz, dentro do projeto da economia, e você vai se sentar para o cara, ganha a importância sua para a empresa. E, hoje, assim, o senhor vê, 40 anos passaram muito rápido, com toda certeza. Com certeza. E, daí, muitas coisas, e muitas coisas... O que o senhor acha que mudou? O que o senhor acha que mudou nesses 40 anos? A medida que você vai se informatizando, vai dando mais tempo para o contador ser mais analista, mais... não muito operacional. Hoje nós estamos em empresas, hoje tem todo o sistema integrado de informações, nós atendemos para se libertar da mercadoria, lá no seu estoque, você já registrou o seu estoque, você já registrou o seu quanto a pagar. ao que você vê, você já registrou o seu cliente, já registrou o nosso duplicado, a sua receita, né? Tá certo. Tá certo. Marco Aurélio, então a gente vai para o segundo bloco, e aí eu vou conversar com o Rogério Marques Noé, que é o presidente da Federação dos Contabilistas de Minas Gerais. A gente volta daqui a pouquinho, então, com Conversa Franca. A gente volta daqui a pouquinho. E aí Amém. 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 nossa de apoio ao contabilista, que vai não simplesmente numa questão técnica, mas a gente sempre tenha em mente o que o profissional de contabilidade tem que estar com o corpo à mente, saudável, para ele poder estar utilizando, realmente fazendo o que ele deve fazer. E a Federação de Contabilistas, ela montou toda uma estrutura onde o Sindicato de Varginhos apoia em todos os movimentos, onde nós temos desde jogos de integração, até mesmo eventos culturais, eventos técnicos, que nós temos a caravana de saber, agora apoiada também pelo Conselho Regional de Contabilidade, onde é que a gente leva o conhecimento para toda a Minas Gerais. Tá certo. Vamos falar um pouquinho agora das questões práticas. O que é inteligência fiscal que os contadores têm que ficar de olho hoje? Inteligência fiscal é um modelo que o Fisco, ele veio tratando desse modelo, podemos dizer, quase uma década atrás. O Fisco, a grande ideia dele era concatenar, ou seja, cruzar todos os dados, as informações de todos os contribuintes, num único banco de dados. Com isso, ele começou, há um tempo atrás, a fazer a base de comparações idênticas. Ele começou a mudar os códigos de atividades econômicas, os conceitos do CNPJ, para que pudesse efetivamente ter os dados interligados. E foi fazendo convênios com os estados para que cada um dos órgãos, tanto federal, estadual e municipal, tivesse acesso ao banco de dados dos outros. E depois, logo depois, ele veio com o projeto SPED. O projeto SPED, ele criou uma série de informações que são prestadas por Fisco. Numa linguagem mais simplista, é o quê? Ele consegue visualizar a intimidade da empresa. Ele tem acesso a dados que, muitas das vezes, nem o empresário tem, ele tem acesso a isso. E com isso, os empresários, eles tiveram a necessidade de que eu tivesse as informações, até antes mesmo do Fisco, gerir o seu negócio. E daí a grande relevância das atividades do profissional da área de contabilidade. Você falou dessa importância. Além desse papel, o que você acha que é importante ter um contador dentro de uma empresa? O contador dentro de uma empresa, ele é o seu braço direito do empresário. Acho que o ponto principal que deve ser observado é que o empresário, a empresa, ela tem uma missão. Ou seja, a missão da empresa é ela ter lucro, gerar riqueza. E dentro desse gerar riqueza, o empresário tem que saber de onde o dinheiro está vindo para onde o dinheiro está indo. E se ele não tiver as peças contábeis devidamente escrituradas e saber fazer a leitura delas, ele não vai conseguir visualizar. E o grande diferencial competitivo dele, diante do mercado, o mercado cada vez mais competitivo, é que ele tenha essas informações e possa agir de forma efetiva, de uma proatividade no seu negócio específico. Tá certo. Você falou também em relação à inteligência fiscal. Vamos falar um pouquinho agora da certificação digital. É importante agora, como que está sendo essa certificação agora? Já tem quanto tempo que começou a ser aplicado aqui no Brasil essa certificação? A certificação digital, ela começou com a MP2-202 em 2002. Ela, se a gente for olhar, nós já estamos em 2013, quase 2014, então ela já não é nada nova. Mas o grande ponto da certificação digital é a facilidade com que as operações podem ser realizadas de forma a garantir a integridade de quem fez a operação, de onde nasceu e de onde ela foi. Então, a aplicabilidade da certificação digital ainda é pouco explorada. Mas, dou um exemplo para vocês. Um contrato social, ou um contrato de empréstimo, ele pode ser muito bem feito. Eu tendo uma pessoa aqui em Varginha, uma pessoa em Belém do Pará e outra lá na Rússia, onde a informação vai ser gerada, eu vou colocar a informação que eu sou aquela pessoa, ou seja, eu tenho toda a condição de me identificar que eu sou o Rogério, eu mandei para aquela empresa, aquele profissional em Belém, ele também fez a assinatura digital e para outra pessoa na Rússia. E esse é um documento com toda a validade jurídica. A gente teve aqui, há um mês atrás, mais ou menos, algumas semanas, o Fomenta Minas, que é uma série de palestras para esses micro e pequenos empresários, para essa compra governamental. O que você acha que o governo poderia fazer para ajudar os contadores, para ajudar os empresários? Porque a gente sabe hoje que o começo das empresas é muito difícil. Como que o governo poderia atuar nessa área? O governo, principalmente o estado de Minas Gerais, ele já tem, ele fez uma inovação muito grande no começo do governo do Anastasia, com a questão da prioridade da aquisição das compras governamentais pelas micro e pequenas empresas. É sabido que toda empresa no começo, ela é muito difícil o início dela. Então, o próprio banco BDMG, ele vem com uma série de linhas específicas para o micro empresário, inclusive para os empresários do MEI, aonde ele facilita. E ele, como é um banco de fomento, ele está ali para quê? Fomentar a economia do mercado. E ele também, através do símbolo funcional, é um processo de simplificação, não da escrita contábil, mas simplificação da apuração dos atributos. Vou te perguntar também, tem um projeto de lei agora, que é para aparecer todos os impostos na nota fiscal. O que você acha disso? Isso é maravilhoso, esse posicionamento. Que é para que nós possamos fazer o nosso papel de cidadão. Efetivamente, nós vamos ver o que tem na nota fiscal, para onde o dinheiro nosso está indo, quanto que de fato fica com o fabricante e quanto está ficando com o governo. Para que a gente possa cobrar cada vez mais dos nossos governantes, é uma aplicação específica daquele dinheiro que nós estamos pagando. Então, quando vier uma nota fiscal, nós estamos vendo que 50% dela está indo para o governo, nós temos que cobrar deles melhor educação, melhor transporte, melhores rodovias para nós. Esse é um papel de cidadania e que cabe a nós, a contadora, estar demonstrando isso para vocês. Vamos falar um pouquinho agora de um tema muito complicado, que se chama-se reforma tributária. Como que está o desenrolar da reforma aqui no Brasil? A reforma tributária realmente é um tema muitíssimo complicado. A reforma começou há uns 10 anos atrás e infelizmente ela não foi para frente. Porque nós temos dentro do cenário, como é dividido um país de dimensões continentais como o nosso, ele foi fragmentado em tributos federais, estaduais e municipais. E dentro principalmente dos estados, a questão do ICMS é um dos principais pontos de gargalo em cima dessa estrutura. E o que realmente nós, os profissionais de contabilidade e toda a sociedade espera, é que a reforma tributária venha e venha a passos largos, para poder simplificar o modelo tributário no Brasil, que é um dos mais complexos, e que isso também traz o não desenvolvimento do Brasil. Porque o nível de entendimento para que um investidor de fora venha para o Brasil é muito grande. Porque a complexidade do sistema tributário é nosso. Então, foi criado agora o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Você acha que ajudou alguma coisa esse Ministério? Por enquanto os efeitos práticos nós não estamos vendo não, mas vamos apostar que ele realmente venha trazer para aqueles que mais precisam condições de fazer com que as pessoas, principalmente os iniciantes, tenham uma condição de ter um ambiente fértil, tanto o iniciante na empresa, quanto o iniciante na jornada de trabalho. Vamos falar um pouquinho da federação agora. Como que é a atuação da federação aqui em Minas? Como que vocês ajudam esses contabilistas? A atuação da federação, ela é a federação, ela é estadual, e hoje nós temos 29 sindicatos e várias associações. Nós temos um estado de dimensões territoriais de vários países, e com isso nós temos essa subdivisão das cidades. Então, hoje nós fazemos todo o projeto nosso, planejamento de volta de 2014, ele é repassado para todos os sindicatos. Nós buscamos patrocínios que se formam de forma de guarda-chuva, que dê condição para que todos os sindicatos deem um apoio regional. Junto com o fisco estadual e federal, são ações diretas da federação, nos fiscos municipais e sindicatos que entram. Então, nós entramos com várias ações diretas contra o próprio estado, ou até mesmo situações de sugestão. Um exemplo desse é o E-Social, que está vindo agora para o ano que vem, que é o SPED Social, onde uma intervenção direta da federação dos contabilistas, juntamente com o CRC, nós vamos conseguir fazer uma mudança em todo o processo. Ou seja, mais um movimento que nasceu de Minas, e que todo o Brasil vai ser beneficiado com isso. Você falou várias vezes essa palavra, isso é SPED ou SPREAD? É SPED. O que é SPED? É o Sistema Público de Escrituração Digital. O que é isso de uma forma simplória? São todas as informações da sua empresa que é repassada para o fisco. Eu até falei no início da nossa conversa, sobre a intimidade da empresa sendo colocada para o fisco. Você imagina, o extrato bancário seu, você pega o seu extrato bancário e manda para o fisco. Então, o fisco sabe tudo. Tem um livro muito interessante, que é Big Brother Brasil, que ele trata especificamente, fazendo uma analogia ao programa, como que nós estamos sendo vigiados o tempo todo. Rogério, a gente está encerrando um Conversa Franca. Queria que você fizesse suas considerações finais em nome da federação, como que é, e como que as pessoas podem, os contabilistas podem procurar a federação aqui em Varginha, em toda a Minas. Eu acho que a mensagem final para todos é que nós temos que prezar e muito pelo associativismo. As pessoas unidas é que fazem a diferença. Então, você procure buscar os seus interesses no sindicato aqui dos contabilistas de Varginha, com a delegacia do CRC, leve isso para Belo Horizonte, para a gente poder pegar um corpo maior. E o que vocês nos solicitarem, vocês tenham certeza que vão ter um feedback de pronto. Tá certo. Rogério, muito obrigado. Muito obrigado. E nós falamos, nesse Conversa Franca, sobre o ano da contabilidade no Brasil. Os meus entrevistados foram o Rogério Marques Noé, que é o presidente da Federação dos Contabilistas de Minas Gerais, e o Marco Aurélio Cunha de Almeida, que é do Conselho Regional de Contabilidade. A gente volta na próxima quarta-feira com mais um Conversa Franca. A gente volta na próxima quarta-feira com mais um Conversa Franca.